Você lembra de amizade Oi que soldado Estudia minha gente, o nação sente Uma tristeza enfrentante Quero saber o que é que amanhã Se enguardou-te Soldado, minha vida lá do alto Maldade, ganhada, tudo igual Meus amizades que até acabar Nunca mais Há alguns amigos já que estão lá Teus de baixo para cá voltar Não vem preciar quem já ficar Não vem dançar Não celebrar nos amizades Não vem dançar ali tudo junto Não celebrar nos amizades Não vem brincar Não lembrar nos bolsas Oi, oi, tudo bem Para celebrar para quem já vai Ah, 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 ah O plano está feito que é para voltar Deserve de Deus para me encontrar Meu gênio e vida e saúde Oi, 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 oi Para nos sentar, para nos falar Conta a história de nos passantes E nos infâncias de engraçadas Quando a gente vai partir Tchau, oi, oi, oi Tchau, oi, oi Tchau, oi Tchau, oi, oi, oi Tchau, oi, oi Mãe 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 Quando não está faltando Já levou tudo de mim Dei meu coração Guarda recordação Sol brilha na terra Cada vez que fica mais longe Mãe que ela tem passado E essa Quando o que é meu Não vem dançar Não celebra nossa amizade Não vem dançar Celebra nossa amizade Não vem brincar Não vem dançar Não vem dançar Conviver toda amizade Não vem dançar Não celebra nossa amizade Não vem dançar Tchum Celebra vai quem já vai Aumizar amphinda nossa amizade Convivência Alegria Nos caôr ipa Não vem viver e cansar 줍P Sl UNC Legenda Adriana Zanotto